Tiago estava na casa da avó. Pegou a cadelinha Milu para voltar para o apartamento dele no mesmo condomínio. Mas quando entrou no elevador, tomou um baita susto quando a coleira se prendeu. Quando a coleira prendeu, ela começou a subir. Aí eu agarrei ela, só que estava forte. Aí eu comecei a ir junto. Aí depois soltou ela de algum jeito, deve ser porque a coleira devia estar frouxa. Aí nessa hora o elevador parou. Aí eu fui tentar ligar para a portaria, só que o interfone não estava funcionando. Aí eu bati na porta, gritei socorro, socorro. Aí apareceu uma mulher lá, estava falando comigo. Aí ela chamou o guarda, tive que esperar uns 20 minutos dentro do elevador. Aí o guarda chegou, abriu a porta do elevador e me tirou. Essa história aconteceu por volta das 7h40 da noite. O Tiago chegou em casa e ficou quietinho. A mãe achou ele quieto, até que o segredo foi revelado pelo irmão mais velho. Ele só chegou e eu perguntei, Tiago, onde você está? Ele falou assim, eu quase morri com a Milu. Eu falei, por quê? Aí ele me explicou a história. Aí tipo, quando eu saí do banho, eu já falei para a minha mãe, mãe, o Tiago não te falou, mas eu vou te falar. Ele e a Milu quase morreram. Aí eu expliquei todo o caso para a minha mãe e eu achei melhor contar, porque é melhor descascente, né? A mãe do Tiago conta que quando assistiu o vídeo, teve a noção exata do risco que o filho e a cadelinha correram. A gente viu, reviu várias vezes o que tinha acontecido ali para a gente entender. Colocou em câmera lenta para a gente entender como que a cachorra tinha conseguido sair da coleira. Fiquei nervosa, comecei a tremer, o Rodrigo também nervoso. E aí depois a gente vê várias vezes, veio assim, aquele alívio e o reconhecimento dele, né? Que ele realmente foi um herói de ter salvado a cachorrinha. Rodrigo, o pai do Tiago, tirou essa foto da coleira presa. Passado o susto, fico alerta para o filho e para quem transporta animais em elevador. A lição foi a orientação que eu passei para eles, né? De não andar com o cachorro dentro do elevador solto, nem mesmo segurando a guia. O ideal é que se ande com o cachorro no colo. Inclusive tem placas aí no próprio elevador, né? Que fala que é proibido o animal no piso, no chão, né? Acabou passando por despercebida essa orientação para ele, ou ele não viu ou não sabia. E eu acho que agora ele aprendeu, né? Que quando for passear com o cachorro tem que transportar o animal no colo, né?